Então, como a Vanessa está falando, a gente vai tratar um pouquinho a questão LGBT no plano internacional. Eu vou focar um pouquinho mais em identidade de gênero, que esses temas são muito pouco discutidos. Esses temas, como a Vanessa está dizendo, são muito pouco discutidos, principalmente no meio jurídico. E até ter uma dificuldade ainda maior, que é um meio muito tradicional. As pessoas têm um temor até de serem identificadas como LGBTs, até por isso elas acabam não discutindo essa questão. Então, hoje a gente vai, para tratar dessa questão, eu vou começar falando da heteronormatividade, da homofobia e da transfobia como sendo frutos do sexídio. A partir daí justifica por que o movimento LGBT acaba se utilizando de instrumentos do movimento feminista, para as suas próprias lutas. Daí a gente vai analisar como a ONU e a comunidade internacional lidam com essas questões, inclusive fazendo uma leitura, um pouco superficial, talvez, sobre a situação de identidade de gênero em alguns países. E aí, por fim, a gente vai entrar na luta pela despatologização, que é a maior demanda do movimento das identidades trans hoje no mundo. Então, é isso. Como eu estava falando, a homofobia e a transfobia são frutos diretos do sexismo. É a ideia que a sociedade tem da binariedade de gênero. Você cria uma discotomia em que determinados... O gênero masculino apresenta determinados comportamentos, e o feminino outros, que têm que ser muito bem delineados e muito bem distintos um do outro. E a partir daí você acaba justificando a discriminação da mulher em detrimento ao homem, e você acaba justificando também a opressão em relação às pessoas LGBTs. É importante a gente notar que a gente fala em sexismo e não em machismo, porque a opressão de gênero é uma violência que não são só as mulheres que sofrem. Sofrem também todos os homens que não têm aquele estereótipo do machão, que transitam de forma que a sociedade considera além desses rótulos, desses estereótipos. E da mesma forma como as mulheres não são as únicas que sofrem, os homens não são os únicos que perpetuam o sexismo. As próprias mulheres também têm essas práticas. E isso tudo vem de uma inteligibilidade do sujeito, desde que ele apresente uma coerência. E essa coerência é muito ligada entre sexo, gênero, desejo e a prática sexual. Então você fala aí de uma heterossexualidade compulsória, uma heterossexualidade presumida. As pessoas não têm outra opção além da heterossexualidade. A partir do momento que o homem não é heterossexual, o sexismo vai considerar que ele se rebaixa à condição feminina. E aí ele fica afeminado, ele se sujeita sexualmente numa relação com outro homem. É um papel de dominação que entende-se que seja da mulher. E o mesmo tipo de opressão sofre uma mulher não heterossexual. Que, como a gente estava comentando ontem, o sexo para a mulher é praticamente uma exceção, principalmente prazer sexual. É exceção que só é justificada com o fim da reprodução. E essa ousadia da mulher não heterossexual de destinar a sexualidade dela para além do homem, além da função reprodutora, esbarra no sexismo diretamente. A gente até vê isso quando casais de meninas andando na rua, o homem acha que elas estão juntas. assim, lógico que não todos os homens, né? Mas os homens sexistas acham que elas estão juntas ali para satisfazer um desejo, e se sentem até legitimados a chegar, oi, tudo bem, posso participar. E tal. E essa é a questão do sexismo. Aí eu coloquei essa tirinha daí para exemplificar por que essa que seja o norma xílio, que é o opressão masculino também. Então a gente vive aí numa sociedade da heteronormatividade. Heteronormatividade significa justamente isso, de você ter a heterossexualidade como norma, e qualquer comportamento além disso ser desviante, ser distoante. E a gente fala em heterossexismo quando a gente diz que o comportamento não heterossexual é ignorado, ele não é nem levado em conta. Então o heterossexismo é diferente da homofobia porque o heterossexista não tem aversão, porque ele simplesmente não reconhece que existe. Ele ignora toda aquela área de diversidade sexual. E já o homofóbico não. Ele sabe que existe e aquilo entra em conflito com ele e causa aversão que vai acabar legitimando violência. A homofobia é justamente uma resposta agressiva a essas minorias políticas que elas insistem em se perpetuar, insistem em existir. O início dessa discriminação toda em relação às pessoas que têm práticas sexuais divergentes vem através de uma tradição religiosa, as tradições religiosas que colocam o sexo muito, como já comentei, destinado à apropriação. E aí a medicina e a psiquiatria elas vêm reforçando isso quando elas começam até mesmo a discutir de onde vem a diferença de sexualidade. E aí a gente vai conversar sobre isso não só em orientação sexual, opção sexual, ou seja como for, e também em comportamentos sexuais distantes, como o sábio masoquismo. Os sábio masoquistas eles ficam, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ficam aí como juntos de outros fetichistas, como sendo comportamentos sexuais que são ainda mais taxados como negativos, e a ponto de até recentemente, em 1967, teve relatos de casos nos Estados Unidos que as pessoas eram presas, mesmo sem ter queixo em relação a isso, mas porque alguém encontrava um vídeo e processava com as pessoas, julgava, a questão da etiologia, de descobrir as causas da não-entrasexualidade, da não-segeneridade, na minha opinião é uma discussão meio inócrula, porque você discute essas causas para corrigir, para você evitar que esses comportamentos se perpetuem, no movimento de espatologia de nação, no manifesto deles, eles fazem uma denúncia que eu achei muito importante colocar aqui, que os grupos de trabalho que insistem na classificação do transtorno de identidade de gênero, eles são conhecidos por utilizar terapias reparativas de recorregação de homossexuais e transexuais, estão vinculados a clínicas que intervêm junto a intersexuais, propõem não somente não retirar o transtorno, mas ampliar o tratamento para crianças que apresentem comportamentos de gênero não normativos, aplicando as terapias reparativas de adaptação aos papéis de origem. E por isso que eu falo com essa questão de por que a gente tem tanto que bater na tecla da opção sexual ou da orientação sexual, quando isso na verdade não importa, porque o que determina o comportamento humano? É a genética? É o meio que ela vive? É a criação? Será que é apenas um desses fatores? Ou então tudo junto? Ou é uma sociedade? Não existe uma neutralização de qual é a sexualidade? De qual sexualidade é a certa, a normal, a natural e qual não é? Então, na minha opinião, esse debate acaba não tendo frutos positivos, quando o que na verdade a gente tem que debater é que seja garantida a igualdade de direito para todas as pessoas, independente das suas características. Eu vejo a sexualidade como sendo apenas mais uma característica da personalidade humana. Existem algumas pessoas que dizem poxa, não é opção, porque ninguém opta por ter uma vida difícil. Eu não vejo dessa maneira. Não acredito que todas as pessoas que não são heterossexuais, se pudessem ser heterossexuais, seriam. Mas, justamente por não acreditar que isso seja determinante. Eu vou abrigo a já, assim que eu... E aí a gente entra aí também, e esse conceito todo, essa informação ideológica toda, das práticas não heterossexuais serem taxadas negativamente na sociedade, vem todo de um conceito ideológico sobre o sexo. Exposto por Gayle Rubin, num ensaio muito bom que ela fez sobre pensar no sexo. E aí, nesse ensaio, ela aponta que o sexo, ele sempre é político. E ele é sempre usado como instrumento de dominação, porque ele mexe muito com esse conceito de família. E ele, até por conta disso, ele tem um apelo de massa muito grande. porque você vai taxar as pessoas que não têm comportamentos heterossexuais, maletais, monogâmicos, e com fins de apropriação, como sendo pessoas que estão além do limite de respeitabilidade, porque elas querem destruir a família, elas querem destruir, portanto, o Estado, a sociedade que elas vivem. E a Gayle Rubin, ela monta, então, uma pirâmide sexual, uma pirâmide de atos sexuais. A pirâmide está mal feita porque fui eu que fiz, eu não sei brincar disso. E aí a gente tem aí no topo da pirâmide os heterossexuais malitais e reprodutivos. Abaixo, os heterossexuais que são monogâmicos, mas não são casados, vivem relações para além do casamento. Em seguida, os demais heterossexuais, inclusive os heterossexuais que têm comportamentos taxados por essa ideologia social diplomística. E aí, beando o limite da respeitabilidade, entrando mais ou menos em contato com esses outros heterossexuais não monogâmicos, as pessoas que são homossexuais vivem relações estáveis de longa duração. E aí, a partir daí, você só tira totalmente a respeitabilidade do sujeito. E aí você tem os homossexuais homossexuais que são homossexuais, abaixo de todos eles, os transgêneros, que aí a gente fala em transexuais, intersexuais, travestis, os sábomasoquistas, do caso que eu estava falando, os trabalhadores do sexo, e aí, por último, o erotismo entre gerações. O caso que eu estava contando do homem que foi processado de lugar que você é sábomasoquista, isso aconteceu, como eu falei, bastante recentemente, e a defesa dele foi de que foi um ato consensual, tanto que ninguém prestou queijo, mas a decisão do tribunal foi no sentido de que ninguém ia se sujeitar a lesões corpóreas voluntariamente. Então, o que aquela pessoa, naquele momento que ela se sujeitou àquilo, ela não tinha competência para julgar por ela mesma, não podia escolher estar naquela posição. E aí ele foi, de fato, punido por aquilo. Isso tudo acontece, e até algum motivo da gente não ter muito debate sobre o tema, é que as questões de orientação sexual, identidade de gênero, elas hoje são a última forma de preconceito respeitável. Assim como o preconceito racial, o preconceito étnico, já foram ligados a uma pureza de raça, uma pureza étnica. Hoje você fala na pureza da família, hoje você fala na pureza na pureza da sociedade. E aí eu coloquei essas tirinhas aí, eu vou explicar mais ou menos o contexto. Essas tirinhas, eu vou utilizar algumas outras mais adiante, já utilizei duas. Elas são do Laerte, o Laerte é cartunista, e ele é crossdresser, que significa que ele se identifica como um homem, que eu saiba a sexualidade dele é direcionada, inclusive, de forma heterossexual, mas ele gosta de usar roupas femininas. Ele se veste com vestimentas que são tradicionalmente atribuídas à mulher. E ele tem esse personagem que é a Muriel. A Muriel é o Hugo, o Hugo é crossdresser, ou tramsí, ou trans, eu não sei. E aí a Muriel, a partir do momento que o Hugo começa a se vestir de Muriel, ele enfrenta uma série de preconceitos, e aí o Laerte meio que brinca com isso. E aí eu coloquei isso aí da questão do preconceito respeitável, porque, enfim, a pessoa está vestida, sabe? Tipo, e não pode entrar, ah, tá, tudo bem, eu boto o vestido do homem. Acho que é legal. Ah, não, eu ia comentar a discussão do gestão. De opção e orientação. Só que eu composto com você que eu acho que a discussão sobre origens hipnópolas, genéticos, mim e tal, eu acho que é importante fazer a distinção entre opção e orientação justamente por causa da homofobia e da ignorância das pessoas. que eu acho que uma pessoa pensa em opção e já tem um viés, enfim, uma pessoa fofóbica, não, a gente pensa em opção principalmente pela ignorância, achando que a pessoa escolheu, enfim, ninguém ensina o século sexual, então acho que ninguém ensina ninguém a ser homossexual. Então acho que é importante falar em orientação na opção muito mais do que pensar o que que acontece, sei lá. Ah, na minha opinião, também não é importante, é tão importante assim falar em orientação na opção, porque você está justificando um comportamento, tipo assim, é um comportamento humano, sabe, assim como eu não justifico porque que eu, sei lá, gosto de chocolate do que de morango, porque que eu devo justificar, por que que eu tenho que ter um motivo para fazer sexo? Não, claro, por isso que eu acho que não é uma justificativa, acho que é só uma diferença, nessa diferenciação, também concordo que não é uma justificativa, acho que é importante para o discurso mesmo da escola que eu vi, que eu entendo que seja instrumental, eu entendo a instrumentalidade disso, assim, mas eu não vejo como não, como sendo totalmente adstrito da minha escolha, por exemplo, sabe, mas eu entendo que seja extremamente instrumental, até que a gente vive numa sociedade que quer justificar de por que que aquilo existe e justificar que não dá para curar, por exemplo, né, você também tinha comentado muito. Naquela pirâmide que você fez do grau de respeitabilidade, eu acho que tem mais um aspecto aí que é a posição social da pessoa, pode ser um casal heterossexual com relação estável e longa, mas se eles forem pobres, eles serão menos respeitados e se for, por exemplo, erotismo entre gerações, a loja está fazendo entre gerações, e se existir algum outro aspecto, tipo, se o cara for negro, entendeu, ele vai acabar sofrendo porque os preconceitos acabam se unindo. Se o cara for gay, se ele for pobre, ele vai sofrer mais ainda. Se ele for negro, ele vai sofrer mais ainda. Se for mulher, negra, gorda, pobre, sei lá, pene, portador de necessidades especiais, acabou, ela não pode se transitar. Transexual, mulher, transexual, negra, pobre, acabou, fica em casa. Mas, justamente é isso aí. Eu até considero que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, ela atravessa todas as outras formas de preconceito, assim como as formas de preconceito acabam se... tendo uma conexão entre elas, se interconectando, e isso mesmo que a gente está discutindo, quanto menos homem branco, heterossexual, cristão você for, mais você vai sofrer preconceito. E mesmo homens brancos, heterossexuais, cristãos, eles têm que ter determinada altura, determinado porte físico, a voz de mais ou menos... Então, assim, você vive uma política na exceção, sabe? Porque vai todo mundo esbarrar em algum momento em algum preconceito. E por isso que eu aponto até que a questão da discriminação contra o LGBT, contra a mulher, contra o negro, não é uma questão só do LGBT, só da mulher, só do negro. Porque em algum momento esse ciclo de opressões vai se gravar na sua conta de você. Sabe? Então, assim, se você não luta por uma sociedade igualitária hoje e você não dá o ouvido aqui em luta, por que quando você for oprimido os outros vão te ouvir? Sabe? Então, surge essa importância dessa conscientização de que essa é uma luta de todos, não só dos grupos das minorias políticas, né? Esqueci de mais alguém? Ah! Quando você falou agora, assim, tipo, se a mulher for gorda, preta, transexual e todo o que é desempoderamento. Não normativo, né? Isso. Ela fica em casa. Eu acho que, assim, eu não estou muito do que a luta política que é, né? Que é exatamente você levar a sua sexualidade em uma identidade que foi atribuída a você para a rua. Porque essa distinção do mundo da casa, privado, né? E dentro da casa seria uma concepção do armário. E você levar a sua escolha, que eu também concordo que a orientação sexual é um... É instrumental, mas ainda assim reafirma a existência de uma lei natural no campo político, no mundo liberal, onde as pessoas têm escolhas serem feitas e também acho que é uma discussão que não pertence dentro dessa questão tanto política quanto do mundo de direito. E eu também queria dar uma... assim, somar um ponto de vista sobre essa questão de identidade de gênero e dar uma origem, principalmente, à identidade homossexual no momento que ela foi criada. Do momento da questão de grupo de vulnerabilidade que estão sendo infectados pela AIDS e a partir de então as pessoas começaram a atribuir características com um grupo que era só uma prática de pessoas com pessoas e logo depois isso começou a se tornar e a caracterizar a identidade de grupo. A diferença dos movimentos sociais, a identidade de gênero já existe há um tempo, ela é objetiva anatomicamente, mas a questão do... Bom, só anatomicamente. Eu concordo também que isso foi construído ao longo de milênios. Isso foi construído. Em algum momento alguém virou isto é homem, isto é mulher. Então, assim, a gente falar que alguma coisa é natural ou sempre existiu, não concordo. Eu digo que é mais antiga, não tem... Sim, sim. É um construto social mais firmado. E a questão da identidade homossexual só remonta agora na contemporaneidade, exatamente essa questão de você empacotar e agora de uma forma mais objetiva, que o impacto da AIDS nessa questão de atribuição de identidades fixas, assim, coesas. Isso que eu acho interessante, a partir da afirmação da identidade da homossexualidade, você até remontar que normalmente o movimento é o contrário, a partir da teoria feminista e ir para o tratamento da questão de binários de gênero e de identidade da homossexualidade. Mas quando você remonta essa questão tão contemporânea da criação da identidade homossexual, você retornar isso para o feminino também é uma contribuição imensa, assim, sabe? O feminino não. Eu não entendi. Você retipou ir para o lado feminista ou se você concorda? Não, na verdade não foi uma crítica, foi só uma abordagem diferente, né? De como você repensar essa questão de identidade, tanto de gênero quanto de orientações sexuais ou de opções sexuais ou de comportamentos sexuais. é que o movimento feminista aqui começou a lutar pela ressignificação dos papéis gêneros, né? Por isso que a gente faz essa associação. E aí, entrando aí já na questão de identidade de gênero e orientação sexual, né? O primeiro aspecto importante é comentar a diferença entre um e o outro. Quando você fala em identidade de gênero, você está se referindo à transexualidade, travestiidade, intersexualidade, gênero queer e outras classificações. E quando você fala em orientação sexual, você está falando do direcionamento da vida sexual. Para quem que o desejo do indivíduo é direcionado? E aí, óbvio que não é apenas sexo, né? Até uma coisa que o gay ou alguém fala na questão da hierarquização de atos sexuais, é que quanto mais você vai baixando, descendo da pirâmide, mais você vai simplificando as relações. Então, as relações heterossexuais, elas são complexas porque elas envolvem amor, afeto, solidariedade, compaixão e uma série de outros fatores. E quanto mais embaixo da pirâmide, é só sexo. Então, é bom a gente apontar aí que, óbvio, que orientação sexual não diz respeito apenas a sexo, mas com quem você vai sentir vontade e intenção de fomentar relações que são romântico-afetivas e, evidentemente, também sexuais. E aí, por conta da heteronormatividade, que é justamente como a gente tem comentado, essa presunção de que todo mundo é heterossexual, você cria a única forma de... a única informação que você tem a respeito de sexo entre pessoas de gêneros diferentes. E isso você começa desde pequenininho porque você quer proteger a criança. Então, isso até fica tão forte na sociedade que até casais de pessoas do mesmo sexo evitam ah, não vamos... poxa, a gente está na praia, tem criança perto. E aí você cria uma redonda de vida, assim, uma redonda... Porque aquelas crianças, elas entendem que ou elas têm... Uma menina entende que ela tem amiguinhas e pode ter namoradinhos, mas ela não pode ter namoradinhos e o menino igualmente. Então, desde pequenininho você já coloca as pessoas dentro daquelas camisas de força, daquela outra tirinha que a gente comentava. E aí você acaba querendo super proteger a criança, mas o que você faz é o inverso. Porque quando aquela criança ela se percebe diferente, quando ela percebe que alguém é diferente, ela passa por um momento que alguma coisa aconteceu, assim, eu não sinto... Aquela criança não sente... Aquela menina não sente atração pelos meninos, ela sente pelas meninas. e tipo, não é normal. Não pode. Aprendi que não pode. E aí você acaba gerando aí uma crise dentro... Uma crise existencial que, na minha opinião, é extremamente desnecessária. Se você educa as crianças desde pequenininhas a que existe... Assim como existe o negro, o branco, o pardo, seja o asiático, o chinês, o japonês, né, dentro... E aí também existem intersexuais, homossexuais, pessoas que não têm interesses por sexo. São pessoas assexuadas, pessoas que gostam de sexo com todas as pessoas, com mais de uma pessoa no mesmo tempo, enfim. Se desde criança, a criança conhece essas possibilidades todas, se ela se vê naquele papel, tudo bem. Já vi, já sei, pode, ninguém vai me queimar numa fogueira por causa disso. E aí essa heteronormatividade, ela acaba tendo outros... Ah, desculpa, você... Eu queria só comentar sobre a história de criança que eu vi há algumas semanas que estão me dando na educação e na educação e eles estavam com as políticas que eles estão até fazendo associação com o nosso mal-canário. Ela, além de trazer essas consequências emocionais e psicológicas para essas pessoas e perpetuar o estigma erótico, ela tem um papel muito forte na negativa de direitos. Porque se só existem pessoas heterossexuais, são esses direitos que a gente tem que garantir. Então, para as pessoas que não são heterossexuais, isso tem negativa de direitos civis, previdenciários, sucessórios. Você nega o direito de união e, aí, com isso, o direito à ameação, o direito de adoção. Você nega a proteção do Estado a essas pessoas porque não existe violência motivada à homofobia porque não existe homofobia. Não existe homofobia porque não tem homossexual. Não tem homossexual, bissexual, não tem transexual. Então, o Estado, ele se nega até a proteger. E, aí, você também não tem políticas de regulação das relações de trabalho, o que acaba gerando muita discriminação. As pessoas podem até ser contratadas, mas não vão ser promovidas. ou, então, elas, justamente, não vão passar nas entrevistas de emprego. E, aí, essas pessoas, as pessoas que não são heterossexuais, não são cisgêneras, elas vivem uma falta de segurança jurídica muito grande. Aqui, no caso do Brasil, a gente teve, como a Vanessa estava comentando, o STF, agora pouco, julgou a de 4.277 a DPF 132, que, justamente, expande o conceito de união estável para os casais do mesmo sexo. Então, assim, o entendimento do STF de equiparação de isonomia entre casais heterossexuais e casais não heterossexuais. E, ainda assim, questão de, sei lá, semanas, porque isso foi em maio, esse julgamento, em junho, já teve decisão de juiz, negando isso, porque ele é pastor. E não pode. A Constituição diz que é homem e mulher. Homem e mulher acabou. Mas, enfim, né? Então, realmente, uma situação de falta de segurança jurídica. Não, por ignorância de mim mesma, porque eu não entendo muito bem quando você fala que essas pessoas não têm muita proteção do Estado, porque, igual no caso da notícia, que o rapaz teve a orelha cortada. Se fosse muito motivado por outra coisa, eu acho que o Estado ia ter a mesma obrigação de defender. se for uma discriminação, sendo que é gay ou qualquer outra coisa, eu não entendo que é diferente. Tem que ter uma legislação só para defender quem não é. Eu ainda nem creio dentro dessa questão da lei da homofobia, porque, assim, a nossa Constituição, ela nega, né? Ela veta qualquer tipo de discriminação. Eu vejo até a criminalização da homofobia como instrumental. Tipo assim, vamos dar visibilidade. essas pessoas entronormatividade, beleza. Beleza? Quer dizer, beleza não. Entronormatividade, não. Existem pessoas não heterossexuais. Então, eu vejo a criminalização do homofobia como uma questão de visibilidade e instrumental. Só que aí você falou, você falou certo, tá, eles foram agredidos e tal, o Estado vai processar e julgar. E se não fosse, e se eles não tivessem sido agredidos fisicamente? Sabe se você tá andando na rua e uma pessoa se sente no direito, tira, 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 não fica um rico, mãe, tem uma senhora de idade, tem uma, tem uma criança, você se sente uma pessoa suja, né? Porque assim, você tá andando de mão dada, mas você tá, tá fazendo alguma coisa que a sociedade for lendo. E o que que você pode fazer? Policial, olha, se uma pessoa negra tá andando na rua, uma pessoa negra de mão dada e uma pessoa branca. E chega alguém e fala, pô, gente, qual é, né? Raça pura, né? Vamos lá, para com isso. O que que acontece? O que que você pode fazer? Você pode provocar a polícia, né? Você pode provocar um processo criminal contra aquela pessoa. Mas e uma pessoa que não é heterossexual? Uma pessoa que é travesti. Principalmente quando você fala em identidade de gênero, travesti transexual praticamente não tem direito de transitar na sociedade. Sabe? Então, assim, o Estado vai perseguir as questões que são impossíveis de não perseguir. Vai perseguir os homicídios, vai perseguir as razões corporais, denunciadas por determinada classe social, né? Em determinados lugares. Se você está em uma cidade de interior, o cara está falando porque ele é gay, pô, mas está procurando. Mas, então, não tem uma lei assim, a proíba a discriminação de modo geral? Tem. A Constituição Federal proíbe. Mas, assim, não proíbe o racismo. Você fez uma lei para dar mais visibilidade. e para dizer esse problema existe, esse problema é sério, esse problema não acontece pouco, porque como no Brasil a gente tem, eu nem lembro qual foi o palestrante que falou isso, mas a gente tem no Brasil o ar, as pessoas acham que foi a livre da comunicação da APNL. Ela falou que o brasileiro é muito afetuoso, muito receptivo, ele se confunde com afeto, né? Muito receptivo e se confunde com afeto. O que acontece é que o brasileiro percebe que tem o outro. Então, você acaba tendo formas veladas de preconceito. Então, ninguém vai falar o preconceituoso nunca sou eu, é o outro. Pô, não tem preconceito não, mas, assim, me deixa na minha frente, né? Ah, nada contra, mas, pô, precisa andar de mandado? Pô, você está no parquinho, você está na praia, todo o que quiser, né? E aí é importante a gente, e aí quando a gente marra essas questões todas de orientação sexual, identidade de gênero, aquilo que eu comentei, que a gente estava comentando sobre o juiz de Goiás que negou a união estável e o casal do mesmo sexo por entender que não pode, que a Constituição diz que não. É importante a gente lembrar que o Estado é lei, o Estado é liberdade religiosa, sim, defendemos a liberdade religiosa tanto dos evangélicos, quanto dos católicos, quanto de quem não é cristão, quanto das pessoas que não têm religião alguma ou das pessoas que sequer acreditam em divindade. E isso não significa que quem defende o Estado laico ache que as pessoas não têm que ter religião, as pessoas acreditam no que quiserem e sintam-se muito bem-vindas a acreditar isso, a gente defende de fato a liberdade religiosa, mas a lei maior e a lei que é a Constituição Federal e através dela que as relações sociais devem ser regradas. E aí quando a gente vai falar em identidade de gênero, a gente passa dessa questão do desejo sexual. A identidade de gênero é um sentimento de pertencimento ao mundo distante do gênero biológico atribuído ao nascimento. Então, aquelas pessoas apesar de terem sido assinaladas ao nascimento como sendo de determinado gênero, elas se percebem geralmente desde a eternidade, desde pequenininhas, que elas se percebem sendo de outro gênero e aí começam a querer se vestir de determinada forma. A menina não quer usar vestido, não quer ter cabelo grande, prefere brincadeiras com os meninos, prefere ter os amiguinhos do que as amiguinhas ou ainda assim, isso se a gente continuar presa nas camisas de curso de gênero, e os meninos igualmente começam a não querer usar tanta calça, querer usar mais vestido. Então, assim, a criança já começa desde pequenininha a se comportar como se fosse do gênero do gênero oculto, do gênero diverso. E aí você acaba passando por um processo ainda maior de uma crise de identidade porque você não conhece isso. Geralmente essas pessoas desde pequenas já se sentem assim, mas só quando elas chegam na adolescência ou algumas até mais tarde, é que elas entendem o que está acontecendo. Porque, não sei o que está acontecendo, eu sou assim, a sociedade diz que se eu sou dessa maneira, eu tenho que me sentir dessa forma, eu vestir assim, transitar nos meios dessa maneira, no entanto, não é possível. E aí, quando, e essa falta de informação, ela acaba tendo um papel muito cruel. Inclusive, as pessoas passam a confundir orientação sexual com identidade de gênero, e você tem pessoas que, que são travestis ou transexuais e acham assim, ah, é uma lésbica muito masculina ou então é um homem gay muito feminino, mas não, são categorias distintas. E pessoas que são travestis ou transexuais, elas podem ser heterossexuais, bissexuais ou homossexuais, assim como pessoas que são cisgêneros podem ser heterossexuais, bissexuais ou homossexuais. A gente usa aí o termo transgênero como se fosse um termo guarda-chuva, não é assim que todos os autores entendem, mas é assim que eu vou trabalhar hoje. Tem um guarda-chuva que inlova transexual, intersexual e travesti. A partir do momento que essas pessoas elas começam a ter acesso à informação, elas vão passando por processos para ter uma maior identidade da psique com o corpo, com o gênero com o qual elas se percebem. Voltando aí para a questão da transgênero, transexual, travesti. A transgênero, como eu falei, vou usar como termo guarda-chuva. A transexualidade, o sujeito transexual, ele, o sujeito transexual, geralmente, como eu falei, geralmente, desde a dele, a infância, já se percebe num corpo distoante e aí, a partir de ter acesso à informação de determinalidade, se utiliza de hormonoterapia, de musculação para ir adequando o seu corpo, seja para ter mais músculos na parte superior ou mais músculos na parte inferior do corpo, tudo dentro daquela discotomia de gênero e até o momento que é permitido pelo Estado fazer a cirurgia da redesignação sexual. Então, as pessoas transexuais, elas têm um sentimento de anexão, de rejeição do corpo biológico, principalmente em relação aos órgãos genitais e o desejo delas é, de fato, igualar o corpo biológico à psique. Na questão da travestilidade, as travestis, analisar, no Brasil, como a gente não tem informação nenhuma a respeito disso, as pessoas acabam confundindo demais a travesti com as pessoas, principalmente com as mulheres transexuais. A pessoa travesti, ela se utiliza assim da hormonoterapia, da musculação, mas, geralmente, a travesti não rejeita o seu sexo biológico, o seu gênero biológico, não faz cirurgia, mantém características físicas mesmo do gênero que foi atribuído ao nascimento. Até utiliza próteses mamadas de silicone e tudo mais, mas o órgão genital masculino geralmente é mantido. Como a gente tem muito preconceito, como a travesti é muito estigmatizada na sociedade, a travesti e a transexual e o transexual, o homem transexual acaba ficando meio invisível, meio passando como a lésbica muito masculina e até consegue transitar um pouco mais. Mas, as mulheres transexuais e as travestis elas têm muito mais dificuldade em transitar os espaços e isso se agrava e elas acabam tendo que evadir de escolas, porque desde pequenininha elas já começam a apresentar aquelas características e sofrer preconceito com isso e quando chega no mercado de trabalho, se essas pessoas chegam preparadas elas são totalmente elas deixam de ser escolhidas pela sua produção de identidade de gênero e aquela vai comendo a prostituição, principalmente os travestis. Então, você tem um mercado de corpos muito grande, de travestis e essas pessoas elas praticamente não têm direito de existir, porque elas são estigmatizadas pela sociedade, pela própria pessoa que vai contratar os serviços dela. Então, você tem muitos crimes sexuais, muitas pessoas que se utilizam dos serviços não fazem a contraprestação e quando a travesti vai chamar a polícia acontece a mesma coisa. Ou a própria polícia ignora, na melhor das hipóteses a polícia ignora, ou a própria polícia perpetua, faz doença, seja física, seja sexual também. E aí a gente tem, e aí a gente fala em intersexualidade. Intersexualidade é o termo correto para o que vulgarmente, não importa como se chama de hematrodita, o que vulgarmente se chama de hematrodita. Os intersexuais eles têm uma longuidade genital, a medicina fala que eles têm anormalidades físicas ou anormalidades cronossomiais e aí por conta disso os indivíduos transexuais recém-nascidos geralmente os médicos estirpam o que eles consideram o órgão genital menos desenvolvido. E aí uma campanha do movimento de despatologização das identidades estranhas é que parem de fazer essas operações no dos indivíduos intersexuais. Porque geralmente o que se faz é o mais fácil. Então geralmente você transforma aqueles indivíduos intersexuais em mulheres em meninas. Mas e a subjetivação desse sujeito? E a psique dessa criança? Como é que vai se desenvolver? A quantidade de transtorno que você está causando porque já começa que não tem formação. E ainda que tenha ela nem sabe que isso aconteceu. Então essa daí também é uma demanda do movimento. as pessoas de identidades trans elas deixam de ter essa mobilidade social porque elas são taxadas e aí eu coloquei até a normalidade entre aspas porque o que é ser normal hoje? O que é ser normal? Quem é que diz o que é normal? Aí eu coloquei essa linha da novela que eu também achei que eu gostei bastante isso. Alguém queria comentar um pouco sobre identidade de gênero? Eu queria assim por ignorância também perguntar qual a diferença de travesti andrógino e drag queen? Andrógino você diz o que eu conheço de androginia é você é uma pessoa de determinado gênero apresentar características de andro ou de nele é porque eu li uma matéria no jornal que falava das pessoas que gostavam de se vestir de modo a não dar entender de que tipo de gênero seria a pessoa é de que gênero que a pessoa é assim eu vejo isso como uma pessoa de gênero queer aquilo que a gente está conversando sobre orientação sexual cabe para identidade de gênero não existem caixas não existem compartimentos engessados pessoas transitam entre identidades e aí você tudo começa no sexismo mais uma vez se você engessa que homens são de determinada forma e mulheres são de determinada forma se você tem uma coluna do meio pessoas que se vestem e se expressam de forma que você não consegue identificar os outros eu acredito que sejam esses andróginos e não sei se os andróginos se identificam em questão de gênero como sendo andróginos ou como sendo gênero queer eu acho que isso é individual meio a travesti ela ela é ela é travesti o tempo todo geralmente e a drag queen ela faz performance seja caricata seja de dança é um homem tem a drag queen e a drag queen e drag king no caso a drag queen é um homem socialmente é um homem heterossexual ou homossexual transsexual ou homossexual e gosta de fazer show ou gosta de dançar digamos de dançar a Beyoncé bota uma lupa então pra aquela performance ou pra fazer uma 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 e aí como como a homofobia vem do sexismo é eu vou fazer um paralelo bem breve aqui sobre o movimento LGBT e o movimento feminista até porque o início das discussões LGBTs veio através dos movimentos feministas em cenário internacional a gente tem aí a conferência de Caio em 1994 que foi a primeira tentativa de colocar a sexualidade em debate internacional então assim teve esse debate durante a conferência e no texto final da conferência queriam incluir que houveram esses debates sobre saúde e direitos reprodutivos a comunidade internacional não quis então não foram incluídos esses debates um ano depois na preparação pra conferência de Pequim começaram as negociações novamente pra inclusão de orientação sexual o movimento feminista naquela época conseguiu mais de 6 mil assinaturas pela inclusão do termo de orientação sexual de direitos sexuais das mulheres pra além dos direitos reprodutivos mas mais uma vez isso não foi possível mais uma vez as negociações internacionais foram negativas e essa menção foi excluída a única coisa que se conseguiu a única menção que conseguiu ser feita nessa conferência de Pequim foram os direitos sexuais reprodutivos das mulheres e aí você vê em Durban em 2001 que foi a conferência contra o racismo e as formas correladas de discriminação mais uma vez tentou se colocar no texto final da conferência a proibição expressa da discriminação por orientação sexual e mais uma vez o movimento feminista não conseguiu a partir desse momento em 2003 a gente tem até um protagonismo brasileiro em cenário internacional o Brasil propõe que seja feita uma resolução contra a discriminação por orientação sexual é um texto de duas páginas que recebeu 55 emendas isso significa que os debates políticos foram muito acirrados e essas negociações foram agiadas por mais um ano esse é um marco bastante importante porque até então apenas lésbicas e gays faziam parte do cenário internacional de lutas por direitos mas nesse momento as comunidades transexuais e intersexuais aderem ao movimento internacional pela inclusão de não só orientação sexual mas pela inclusão da vedação também à discriminação por identidade de gênero como eu falei foi um texto que foi muito criticado que teve muita discussão e muita emenda então foi adiado por mais um ano esse um ano foi necessário para a articulação às políticas e chantagem às políticas acontecerem e aí faltando dois dias para o dia que haveria votação por essa resolução o Brasil recuou o Brasil retirou a proposta porque houve uma ameaça de boicote dos países da conferência islâmica de que se houvesse a votação os países da América Latina e do Caribe teriam um corte de fornecimento de petróleo então aí por uma questão econômica mais uma vez deixou-se de conversar sobre isso na Assembleia Geral das Nações Unidas e a primeira vez que esse tema foi apresentado na Assembleia Geral das Nações Unidas foi em 18 de dezembro de 2008 uma declaração contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero que foi proposta pela França foi apresentada pelo presidente da Argentina e foi assinada por 66 países essa declaração ela falava ela reafirmava o princípio da não discriminação da declaração universal dos direitos humanos dizia que não discriminação inclui os conceitos de orientação sexual e de identidade de gênero e aí chama a atenção para que os países que são membros da ONU promovam os direitos humanos de absolutamente todas as pessoas e persigam investiguem e persigam no sentido de coibir que haja esse tipo de violação especificamente com relação a orientação sexual e identidade de gênero assim que acabou assim que acabou de seguir essa declaração pelo presidente da Argentina o presidente da Síria puxou pediu a palavra e fez a contra-resolução essa declaração a contra-resolução ela conta com uma organização que foi organizada pela Conferência Islâmica ela conta com 57 países dentre esses 57 países um deles foi o Caribe o que é estranho porque o Caribe ele geralmente se alinha à América Latina mas aí certamente sempre eu tenho dúvidas por uma questão de poderio econômico de petróleo e tudo mais e aí esses países eles chamam a atenção da comunidade internacional no sentido que eles reconhecem que é preciso sim garantir a realização dos direitos humanos a todos garantir a igualdade a todos é um desafio que deve ser enfrentado e eles reconhecem que a igualdade é uma discriminação são duas faces da mesma moeda que andam juntos e inclusive a igualdade para as mulheres o que também é estranho vindo dos países idólicos mas é assim estamos negociando com todos menos com essas pessoas que têm assim chamadas noções de orientação sexual e identidade de gênero eles não reconhecem eles dizem que essas noções de orientação sexual e de identidade de gênero são são sem fundamentos legais e portanto essas o tratamento interno referente a essas questões diz respeito apenas ao Estado e que você intervir internacionalmente em relação a isso você pede o princípio da soberania e da não intervenção por conta de a sua alma tinha que se abster abster disso e aí eles levantam o fantasma do respeito o fantasma da criança da família e falam que você dá uma 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 conferir segurança especificamente para essas pessoas você pode levar até a pedofilia então eles realmente não reconhecem e dizem que as questões de identidade de gênero e orientação sexual não são vulnerabilizantes que só são vulnerabilizantes as questões socioeconômicas e chamam a atenção para que a ONU se referenda de prioridade aos direitos de determinadas pessoas vou falar rapidinho eu fui terça-feira na palestra até convidei o pessoal aqui do Rau e ele estava falando localizando a homofobia em indiana estava falando sobre a descriminalização da homofobia na Índia e os argumentos que eram usados dizendo que os movimentos sociais diziam que a homofobia veio de fora do ocidente e dizendo que os governantes falavam como o ministro da Índia disse que a homofobia a homossexualidade que veio de fora e que não é deles é uma doença que foi propagada e a segunda parte do debate dele ele fala sobre as articulações dos missionários não gays dos Estados Unidos interferindo nos países que criminalizam a homofobia troca de votos do corpo legislativo por dinheiro e financiamento para a campanha por capital direto assim tipo nós somos contra a instalação de mundo cria ou de mundo que não seja de acordo com uma lei que seja divina então eles interferem na África e nos países islâmicos através de financiamento direto porque não tem como quer dizer até deveria ter mas não tem como eles fazerem uma investigação uma auditoria de onde vem o direito das campanhas políticas nesses países lá pra frente eu vou comentar um pouquinho sobre alguns países aí a gente até vai entrar nessa questão também então nesse momento os países da conferência islâmica eles chamam a atenção como eu falei para a proteção da criança e para a proteção da família e mais uma vez apontam a família óbvio né a família heteronormativa como sendo a formadora da sociedade que eu acho que não tem é meio que perda de tempo de esforço você ter toda essa luta internacional em âmbito de reconhecimento de direitos de igualdade se por exemplo quando a gente vê por exemplo na Parada Gate a minha primeira Parada Gate foi com 15 anos com meus pais e eu fiquei perplexo com meus pais mais ainda porque o que a gente mais via é a opção de drogas de promiscuidades assim exagerada assurda todo mundo se beijando se agarrando em drogas menores uma coisa assim então fica uma coisa meio que dialética porque você quer por um lado trazer a questão de que você tem direito que você é igual que você não é estigmatizado naquela questão de drogas de AIDS de uma série de preconceitos que já são internalizados na sociedade mas por outro quando você consegue ter poder de voz e aparecer na mídia você traz tudo isso e acaba que aparecem os jornais no entorno das fritas como teve agora em São Paulo e daqui a pouco no Rio é provável quer dizer quando você tem poder de voz para aparecer e lutar por um direito você só reforça todo um preconceito espelhado do Chile que é estigmatizado na nossa cenária na verdade você reforça eu não sei se o seu objetivo de todas as pessoas que estão na parada gay é esse mas eu vejo isso muito como vamos ver a norma você já foi ao carnaval as pessoas o conceito de promiscuidade que acontece na parada gay acontece no carnaval o conceito de uso de drogas de abuso de drogas que acontece na parada gay acontece no carnaval então por que eles apontam tanto para a parada gay? por que eles não falam que no bloquinho lá da banda simpatia quase amor tinha tantas pessoas usando uma porra tantas pessoas usando seja lá o que for tinha homens e mulheres fazendo sexo com mulheres na rua mas por que na hora da parada gay o que eles apontam é isso? e ainda que seja por que as pessoas tem que ser monogâmicas? por que as pessoas não podem é é é por que as pessoas tem que ser tão engessadas até nisso sabe? então assim eu não vejo isso como como ah os gays são fogo eles chegam lá eles querem voz e quando eles chegam e conseguem voz eles ferram com tudo na minha opinião não na minha opinião não de legítima não e e ao contrário sabe? eu até até sou contra mesmo esse conceito de de o que é prometido e o que não é porque assim sexo em público tá a gente tem isso socialmente como reprovado mas não é só na parada gay que acontece e aliás não é só no carnaval também não se a gente andar de madrugada em ruas é a gente não precisa nem nem para lugares que a sociedade aponta como sendo lugares marginalizados se andar se andar de madrugada no Leblon você vai ver alguém fazendo alguma coisa para não me escolher no mundo sabe? então assim mas aí como você quer apontar aquele grupo como os pares da sociedade na parada gay você não vai mostrar os cartazes eu até comentei ontem a questão do cartaz do santo caraca eu achei assim hostilidade pública enorme e não para os gays não porque a maioria de pessoas que eu conheço que não são heterossexuais não frequentam a igreja católica mas para as mulheres heterossexuais que frequentam a igreja católica sabe? agora não você aponta você puxa a sardinha para falar mal sabe? na minha opinião mera estratégia de tirar ponte de desenfoderar esse sujeito no cenário internacional a gente tem os princípios de Lugia Carta que foram uma aliança que foram lançadas em 2005 como resultado de uma aliança entre as organizações de direitos LGBTs e de direitos humanos foi um projeto que serviu para identificar e divulgar definições da lei internacional de direitos humanos para serem aplicadas em situações de violação motivadas por orientação sexual e identidade de gênero os princípios de Lugia Carta não trazem nada de novo nada que já não exista em tratados e convenções internacionais os princípios de Lugia Carta apenas fazem uma releitura assim como a nossa Constituição não tem a lacuna de ver a discriminação a legislação internacional também não tem lacuna nesse sentido o que falta é a interpretação de que a discriminação por orientação sexual e de identidade de gênero está incluída então o que eles fazem é uma reinterpretação eles reinterpretam definições de direitos humanos conforme a consagrar aí eu coloquei aí eu coloquei aqui dois princípios de Lugia Carta que ilustram bastante isso e um aspecto bem interessante dos princípios de Lugia Carta é que busca-se não fazer nenhuma definição de gênero e essa está em português então você acaba tendo que fazer a tradução mas o original é em inglês e em nenhum momento se usa nenhum adjetivo que seja masculino nem feminino e busca-se assim manter uma uma igualdade mesmo de gênero aí o segundo princípio também igualdade e não discriminação a gente vê que eles colocam assim livres de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero todos e todas já que está em português tem direito à igualdade perante a lei sem qualquer discriminação e apesar de todos esses esforços da comunidade internacional a homossexualidade ela continua sendo crime em 76 países e ela é até com nível com pena de morte e isso acontece em 7 países são 5 países inteiros e parte da Somália e parte da Somália e parte da Nigéria que por nenhuma sexualidade com morte eu dei uma olhadinha porque a gente estava conversando sobre isso e aí então a homossexualidade com crime você tem o Estado até como executor e no caso da transexualidade e das questões da identidade trans elas são tratadas como sendo transtornos de identidade de gênero e aí o Estado acaba não sendo executor dessas pessoas acaba não punindo por morte mas por conta da falta de informação a respeito desses sujeitos você acaba criando cenários de fobia de aversão fortíssima discriminação discriminação enorme e aí as pessoas trans elas são vistas como ofensoras sexuais ofensoras da norma e outros sujeitos acabam se sentindo legitimados para responder a ofensa e respondem até com a morte e aí em vez de você ter o Estado como executor você passa a ter os próprios cidadãos como executores e como você tem os cidadãos como executores as pessoas ficam com muito medo muito medo de ser elas mesmas de assumir quem elas são e essa tirinha aí da Muriel ela fala ela recebe uma carta de socorro eu não consigo sair do armário não consegue sair consigo ou seja tenho mais medo porque consigo sair do armário porque a partir do momento que eu saio do armário eu estou muito mais sujeita a sofrer a discriminação e até a morte aí vou fazer um panorama bem breve sobre como que as questões de identidade de gênero são abordadas em alguns países do mundo na África do Sul você tem especialmente proibido na Constituição Federal a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero em 2013 o Parlamento aprovou a lei de alteração de inscrição de gênero e de status sexual é para fazer cirurgia as pessoas precisam enviar relatórios médicos que descreram a situação delas em um caso das pessoas intersexuais elas precisam comprovar que há pelo menos dois anos elas vivem elas vivem de acordo com os papéis normativos do gênero ao qual elas procuram se adequar essas pessoas elas recebem a alteração de documentos isso era só com cirurgia hoje em dia sem cirurgia elas podem pleitear essa alteração e vai ser tudo novo documento novo numeração nova os registros anteriores são queimados e as pessoas passam a ter os direitos como se do outro gênero fossem na Argentina você tem uma lei que diz que a mudança de nome é só por e sobre nome é só por decisão judicial pede-se que para fazer mudança de nome é necessário que as pessoas tenham feito cirurgia e para poder mudar de nome além da cirurgia elas têm que juntar lá dos médicos e lá dos psiquiátricos afirmando que elas são os fatos do gênero que elas pretendem corrigir nos seus documentos em relação a monoterapia e a cirurgia apesar de eles pedirem eles exigirem a cirurgia para fazer alteração dos documentos eles não permitem que a cirurgia seja feita na Argentina eles têm uma lei que proíbe especificamente cirurgia com os gêneros de uma pessoa e para fazer só através só por meio de ordem judicial então as pessoas trans elas ficam totalmente na mão do juiz ou elas saem da Argentina e fazem fora e aí você está elitizando o acesso à identidade ou então tem que ter muita sorte do julgador do pleito resolver o que quer definir a monoterapia não é proibida não é incentivada tem obstáculos mas é possível na Argentina e eu coloquei esse guia para comunicadores e comunicadores que eu achei bastante legal que essas informações todas de todos os países eu peguei em algum site de algum movimento trans dos países e eles têm essa cartilha que fala justamente da identidade ser um direito da pessoa humana o direito de se auto-identificar e tem aquelas informações que eu coloquei e aí a gente chega na Tailândia a Tailândia é notoriamente o país que mais faz as cirurgias de transgenitalização e aí surge uma questão a Tailândia é um paráxio trans porque as pessoas trans elas fazem cirurgia lá lá tem os melhores médicos principalmente para as mulheres transsexuais que são de homem para mulher no entanto não há nem e lá não há nenhuma lei que aponte contra a homossexualidade transsexualidade mas não tem nenhuma lei também que garanta alteração de registro a sociedade tailandesa é uma sociedade que é 95% budista então por conta disso você prega-se uma tolerância não gosto muito desse termo mas prega-se uma convivência harmoniosa entre todas as pessoas e os budistas eles encaram até a transsexualidade como um karma assim de vidas passadas e por conta disso realmente não há não há não há muito índice de de discriminação ativa de xingamentos espancamentos enfim mas isso não acontece quando você puxa para os meios sociais para os meios de emprego por exemplo porque como eles acreditam que aquela pessoa sofre um karma tem alguma coisa de errado na mente dela então e aí como ninguém pode mudar de identidade quando uma pessoa trans ela pleiteia um emprego ela se propõe a ocupar uma vaga vai ser sabido que aquela pessoa é trans e elas são excluídas nessa discriminação e aí como elas como essas pessoas não podem mudar a identidade de passaporte elas passam por constrangimentos internacionais e elas só podem se casar se for com pessoas do gênero que a lei tailandesa entenda que seja o gênero diverso delas em 2002 a homossexualidade foi removida da lista de doenças de netagem da Tailândia só em 2002 e só em 2005 os homossexuais são assistindo as forças armadas em 2008 eles criaram uma terceira categoria uma terceira uma outra categoria de de militares que é a categoria trans e aí em 2007 foi um avanço que aconteceu muito pouco recentemente no Brasil que o estupro deixou de ser só do homem com a mulher quando era assim quando uma mulher transexual era escuprada não aconteceu estupro porque legalmente aquela mulher ainda era homem então e homens não eram escuprados então não aconteceu estupro hoje já é diferente desde 2007 já é diferente na Tailândia a gente passa aí pro Irã o Irã é o segundo país que mais faz cirurgias trans é um governo que permite esse tipo de cirurgia desde a década de 80 isso é curioso meio porque o Irã criminaliza a homossexualidade tem lá no código na constituição deles ou no código de lei nem sei como que eles chamam tem lá quantas chibatadas você leva se você for o homem homossexual ativo e quantas chibatadas não você morre se você for o homem não você leva as chibatadas se você for o homem homossexual passivo e você morre se você for o homem homossexual ativo e aí a mesma coisa para as mulheres as mulheres levam chibatadas por serem homossexuais também então a homossexualidade lá é crime mas a transexualidade não e eles não é crime porque religiosamente eles entendem que a transexualidade é uma função é uma doença que tem que ser cometida que as pessoas elas têm que passar pela cirurgia de transgenitalização para elas poderem se encaixar naquelas caixinhas de homem de menino então a gente permitem o governo custeia até cerca de 50% da cirurgia permitem mudança de gênero no registro civil sem nenhum problema ao contrário incentivo mas o quadro fica um pouco perigoso quando a gente se depara com a imposição do procedimento cirúrgico para pessoas que não necessariamente sejam transexuais ou transgêneros assim como a sociedade brasileira a sociedade iraniana tem papéis de gênero muito definidos e muito dicotômicos então o mesmo fato de um homem ter uma voz mais fina já é uma taxa de afeminada na sociedade taxa de afeminada é gay sendo gay não existe o próprio presidente do Irã fez essa declaração porque nós não temos homossexuais aqui nós temos transexuais é óbvio que ele não completou mas não existem homens gays não existem mulheres gays então vamos fazer cirurgia não quer não não tem problema não a gente faz aí eles perseguem torturam tanto pessoas homossexuais como pessoas trans ainda que essas pessoas já tenham passado pelo processo de transição ainda que tenha sido imposto por eles o processo de transição então é até uma recomendação do governo que eles mantenham descrição sobre a vida passada deles sobre a vida que progressa deles como essas cirurgias elas são feitas em larga escala e assim da forma mais rápida possível elas são realizadas de forma imprópria coloca-se muitas vezes em risco a saúde física e mental dos sujeitos os médicos eles se veem totalmente empoderados os médicos psiquiatras psicólogos se veem psicólogos não os médicos psiquiatras se veem totalmente empoderados daqueles sujeitos e muitas vezes abusam física, psicológica e sexualmente de pacientes a força policial é muito frequente no Irã que as pessoas sejam sequestradas espancadas violentadas verbal fisicamente e sexualmente e não tem nem como elas reclamarem disso a policia faz o que quer e se elas fazem denúncias a própria polícia volta pode voltar a fazer então o que acontece é que as pessoas elas ficam naqueles papéis engessados e presas e quietas silentes porque quanto menos eu falo menos agressão eu sofro por conta dessa imposição você acaba tendo pessoas que não são trans e que acabam se submetendo a cirurgia ainda ou de vontade própria por falta de informação e aí você agrava os pares dessas pessoas porque elas passam a ter uma situação de não pertencimento maior do que elas já tinham e eu li reportagem na BBC que dizia até que e apesar do Estado ele ter esse incentivo para você ter discrição para você fazer alteração de registro a sociedade continua condenando a BBC até reportou de um rapaz iraniano que óbvio manteve a inscrição sobre isso sobre a transição e que estava com um casamento caro marcado e ia se casar com uma mulher uma semana antes a família descobriu descobriu que tinha feito cirurgias de transgenitalização então a outra mulher não pode casar acabou o casamento teve também notícia eu encontrei também notícia de um outro rapaz que tinha passado pelo processo foi preso pelas forças policiais do Irã espancado torturado porque ele estava vestido igual um transexual estava usando calça de jeans e camiseta e aí pediu vazio político foi para o Canadá e lá foi morto ou foi suicidado aí a gente vai por fim falar do Brasil aqui no Brasil a gente teve em 1979 o projeto de lei que discutia a questão da identidade de gênero o projeto de lei em 1909A ele foi aprovado no congresso ele regulamentava justamente a cirurgia de transgenitalização mas o presidente o então presidente João Figueiredo ele vetou não deixou o processo seguir teve mais algumas tentativas e aí em 1997 foi lançada a resolução 1482 do Conselho Federal de Medicina que ela tirava até 1997 era proibido fazer assim como na Argentina era proibido fazer cirurgia de transgenitalização então os médicos que faziam eles eram processados por crime de lesão corporal e aí a partir dessa resolução o Conselho Federal de Medicina autoriza o procedimento para pessoas que sejam maiores de 21 anos e em 2002 o Cosmo Civil já trouxe a maioridade para 18 mas pelo que eu conheço continua sendo para maiores de 21 anos a cirurgia de transgenitalização então assim você pode casar você pode ser preso mas você não pode ter a sua identidade de gênero de acordo com a sua você não pode ter o seu corpo de acordo com a sua psiquia segundo o Conselho Federal de Medicina e aí o Conselho Federal de Medicina ele também pede além de maiores de 21 anos a ausência de outros transtornos mentais inclusive depressão mas se você vive num país que se você vive sem informação de quem você é você se percebe totalmente diferente como não ter depressão mas você não pode ter isso diagnosticado de forma alguma ou seja seja depressivo mas não deixe ninguém saber disso o Conselho Federal de Medicina existe pelo menos dois anos de acompanhamento com psicólogo e psiquiatra desempoderando os sujeitos porque eu não sei de mim mas aquela pessoa que me conhece há apenas dois anos sabe melhor de mim do que eu e isso você deixa as pessoas trans muito na mão de profissionais que podem ser habilitados ou não podem ser comprometidos ou não e essa é a maior demanda pela despatologização da transexualidade é por conta disso e aí nessa ocasião os procedimentos só eram permitidos em hospitais universitários ou públicos adequados às pesquisas porque eram tidos como experimentais em 2002 a resolução 1652 do SUS não do SUS não a resolução 1652 eu acho que também do Conselho Federal de Medicina ela autoriza que a cirurgia seja feita na rede privada em 2008 o Ministério da Saúde estabelece que essas cirurgias vão ser puxadas pelo SUS isso é muito bom que cria centros de referência então assim você tem naqueles centros de referência as equipes que são capacitadas para atender com dignidade e igualdade as pessoas que são trans e que servem de modelo para outros lugares mas é importante a gente apontar aqui que as cirurgias para homens transexuais ou seja de mulher para homem elas continuam tendo caráter experimental então elas continuam eu não sei se elas já podem ser feitas na rede privada mas ainda são muito mais complicadas de serem aprovadas do que as de homem para mulher e a gente tem aí no Brasil políticas públicas de adoção do nome social em âmbito federal principalmente no SUS a gente tem algumas políticas públicas em âmbito estadual municipal aqui no Rio de Janeiro por exemplo nas partes públicas as pessoas são reconhecidas pelo nome social na UERJ e em algumas outras universidades certamente também as chamadas são feitas pelos nomes sociais das pessoas trans o uso dos banheiros é de acordo com o gênero que a pessoa se identifica mas a mudança do registro civil só através de decisão judicial e aí você tem obstáculos você tem dificuldade de fazer a mudança de registro mas mais dificuldade ainda de mudar o gênero porque aí quando você quando você questiona a mudança do gênero você mexe com uma outra seara de direitos e aí principalmente o direito ao casamento e aí o argumento que se usa para não fazer essa construção de mudança de gênero é a falta de segurança jurídica aí você entra numa discussão de que acontece não só no Brasil mas em âmbito internacional de que para as pessoas trans elas se casarem elas têm que informar o consorte de que elas vivenciaram transsexualidade e aqui no Brasil a não informação se considera erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge que é até punida criminalmente então assim para mim isso é um contrassenso enorme porque você tem aí dois princípios em conflito que é o princípio de privacidade daquela pessoa tipo você não precisa falar tudo seu para a pessoa sobre o que você está se relacionando e você tem do outro lado o direito à informação e você colide um com o outro porque o direito da pessoa cisgênero está acima isso você acaba eu não conheço nenhum caso de ninguém que tenha sido preso por conta disso mas para mim isso abre espaço até para você criminalizar a transexualidade então você vive aí no Brasil e no mundo uma falsa ideia de aceitação e respeito para convivência mas o que acontece de fato é que você estigmatiza as pessoas não normativas aí nessa tirinha da Muriel coloquei um exemplo que acontece muito frequentemente que está tudo bem até que algo sai do eixo e aí a vítima que provocou a agressão que a gente vê isso no racismo a gente vê isso na discriminação de gêneros também não vou poder pessoal então para concluir aí para concluir a minha parte da apresentação é falar um pouquinho do movimento de despatologização das identidades trans que é o stock de despatologia deles que é o o maior movimento trans internacional da atualidade esse movimento ele começou em 2007 com o coletivo Maris de Visibilidade Trans desde então em todo em todo em todo outubro a comunidade internacional nos grupos trans se organizam em passeatas né pelo fim da patologização o que eles querem realmente é que a pluralidade humana deixe de ser taxada como sendo algo doentinho né ou como sendo parte como sendo algum transtorno as principais demandas as principais objetivos do movimento pela despatologização eu tirei isso daqui do manifesto deles que está na internet eles falam aí especificamente o que é retirada da transexualidade de manuais de doenças argumentais do DSM e do CID aqui foi é o mesmo não vai 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 o DSM e do CID reivindicam o direito de modificar o nome e o sexo nos documentos oficiais sem terem que passar por qualquer avaliação médica psicológica é aquela questão de um psicólogo um psiquiatra não ter mais mais poder mais autonomia sobre o sujeito do que ele próprio de não ter mais conhecimento de causa do que quem passa pela causa e aí eles dizem pensamos vivamente que o Estado não deveria ter qualquer competência sobre nossos nomes nossos corpos e nossas identidades pedem a abolição do fim da pedem a abolição dos tratamentos de formalização binária das pessoas intersexuais que é aquela questão da cirurgia dos médicos elegerem por eles mesmos o gênero que eles acham mais bem definidos o livre acesso aos tratamentos hormonais e cirurgias e aí reforçam que o acompanhamento psicológico seja uma opção voluntária reivindicam a cobertura de saúde pública do processo de redesignação sexual e enfatizam a necessidade da luta contra a transcomia que é o preconceito contra as identidades trans e aí tanto para a formação educacional quanto para a inserção social colaborada das pessoas trans e aí reivindicam o asilo político as pessoas que vivem em países em que a situação trans gera violência extrema e aí eles inclusive questionam muito isso dentro da Europa e falam que tem que haver políticas de migração ainda mais fortes para essas pessoas que vivem que vivenciam identidades muito numeradas a questão do tratamento a questão da necessidade de acompanhamento com um psicólogo que vai emitir um aula permitindo ou não que essa pessoa faça uma cirurgia é uma questão muito forte para o movimento eu trouxe até um videozinho para ilustrar isso que ilustra o drama que as pessoas as dificuldades que as pessoas enfrentam por conta dessa imposição dessa necessidade de imposição que vem justamente da patologização da transsexualidade a imposição da penalidade desde as criancinhas que a identidade de gênero passa muito além disso e aí por um outro lado a gente um lado totalmente pós-identitário a gente tem a teoria queer não sou grande estudiosa da teoria queer então não vou falar muito disso mas eu sei que o preceito básico da teoria queer é que não existe gênero original uma vez que o gênero em si é uma imitação de algo que nunca existiu na realidade que jamais possui um original justamente o conceito de que que gênero não é um fato natural é um fato social que foi construído e aí junto dessa construção de gênero todos os papéis dentro da sociedade de acordo com expressão vestimenta e modo de transitar dentro da sociedade aí eu trouxe um outro videozinho que ele aponta pra necessidade de você fazer uma ressignificação desses conceitos de gênero e sexualidade de você reensinar gênero e sexualidade o meu vídeozinho curto que ele segue mais ou menos essa lógica da teoria queer que na minha opinião é uma lógica bastante o princípio disso é que você não discrimina se você não reconhece se você não se pensa como superior você não se pensa como superior porque você é semelhante se é ser humano no final das contas esse videozinho fala disso ela vem justamente querendo acabar com essas formas de discriminação de preconceito de violência em última instância e como a gente pôde ver nessa breve leitura de como alguns países lidam com a questão das identidades estranhas apesar de alguns países reconhecerem direitos e até permitirem que seja feito cirurgia e até custearem como é o caso do Brasil ainda há uma fobia social muito grande um pânico social muito grande em relação ao que é diverso tanto em relação a sexualidade quanto a identidade de gênero uma fobia ao que é plural isso é muito devido à falta de veiculação de informação de que existem essas pessoas de que existe essa pluralidade então por conta disso é extremamente necessário que haja todo um trabalho de veiculação de informação educação capacitação sobre a diversidade sobre a pluralidade para que seja arraigado um inconsciente coletivo que é necessário haver esse respeito que é necessário haver essa convivência harmoniosa porque o contrário disso o produto da falta de informação é um preço alto demais e esse preço alto demais ele pode acabar virando morte e o silêncio tanto do Estado tanto do Estado quando não protege quanto o nosso quanto o cidadão enquanto cidadãos simplesmente é cumplicidade para esse tipo de violências e mortes basicamente é isso aí eu trouxe aí um pouquinho da bibliografia da pesquisa depois se alguém quiser eu disponibilizo isso de uma forma um pouquinho mais clara e aí agora vamos colocar o filme do Elin falando aí sobre transfobia e aí